Então agora a gente vai falar de um dos componentes mais importantes do programa de desintoxicação, que é o código de conduta. Existem alguns aspectos que a princípio, soltos, parecem ser de alguma forma não estritamente necessários e tal, mas como um conjunto, no geral, como um todo, é muito importante de ser seguido, ok? São oito componentes fundamentais. Bom, o primeiro é evitar falar muito, evitar ficar falando alto, evitar ficar falando sem necessidade, tá? Isso perde muita energia, todos esses componentes são para evitar que você perca muita energia à toa, tá? Porque o programa de desintoxicação, ele, de alguma maneira, precisa de reserva de força no teu sistema para operar, ok? Então, falar é estritamente necessário. E nesse caso aí também, vai entrar, ficar na frente do computador, tá? Na época que foram feitas essas recomendações, o computador ainda não existia da forma como existe hoje, mas isso também é importante. Ficar muito tempo na frente da TV, ficar muito tempo na frente de qualquer coisa que é super estimulante. A outra é ficar tempo demais sentado. Muito tempo parado demais. A outra é fazer qualquer atividade física, esportista e extenuante. A outra é fazer viagens muito longas. Mesmo que você fique em pé, qualquer coisa que é extenuante nesse momento não é viável, tá? E no caso da atividade física, se você é uma pessoa muito acostumada a fazer sempre atividade física, é muito difícil você parar o teu sistema de uma hora para a outra. Então, é importante você se permitir fazer alguma atividade física, mas também... Que não seja extenuante. Que não seja extenuante. A palavra fundamental nisso tudo é que não seja extenuante, tá? Então, por exemplo, evitar se expor a condições atmosféricas, ambientais extenuantes. Ou seja, excesso de sol, excesso de chuva e principalmente excesso de vento, tá? Então, ficar em local abrigado. Essa é uma recomendação super importante. No caso do programa de Shodhana. No programa de Shodhana, isso é um pouco diferente. Aí, esse é um ponto mais delicado. Comer só quando tem fome, respeitar a fome, esse é um aspecto importante. Mas o ponto mais delicado é em relação à atividade sexual. Para a Ayurveda, a atividade sexual, ele envolve uma queima de ódias. Toda vez que você tem orgasmo, micropartículas de ódias se abrem no seu sistema e você desfruta. Ok? Isso é a forma como a Ayurveda entende o orgasmo. Nesse momento, você precisa de ódias. Porque o teu sistema precisa de reserva de força para encarar a porrada que ele está, de alguma forma, na máquina de lavar. Ok? Se você está tomando caixote, o mar está grande, você não vai ficar brincando de ficar contando piada com alguém. Entendeu? Põe-me na tua cabeça que você está num mar grande, as ondas estão estourando em cima de você e cada filigrana de energia vital que você tem, você precisa estar esperto. Ok? Então, assim, a recomendação tradicional é não fazer atividade sexual. Mas, na prática, isso é, um, não fazer atividade sexual extenuante e, se possível, o melhor é que nessa época não tenha orgasmo na atividade sexual, porque isso consome ódias. Em algum grau, tá? Mas também não é nenhuma coisa assim pecaminosa e tal. É uma coisa mais para você ficar atento. Toda atividade que você fizer, todas essas que a gente comentou, você tem que se sentir mais forte no final delas. Ok? Se você se sentiu mais fraco, é porque você foi consumindo oito. Você falou oito, mas eu anotei sete. Tá. É porque essa questão do sol e da chuva e tal, eles meio que se desdobram, às vezes, tá? Mas, basicamente, é... Ah, e sono adequado. Nessa época, você precisa permitir que o seu corpo descanse. Isso é uma das recomendações, assim... Se tem... Nada de sair para show, nada para sair de... Não, se tem... Aniversário de fulano. Sono à tarde. É, isso é uma recomendação importante. O ideal é que você não durma durante o dia, a não ser que esteja muito quente, tá? Porque dormir durante o dia, no geral, gera produzir ama. Durante o processo de purgação, a única coisa que você precisa fazer é que ama esteja sendo purgada e não gerada. Ok? Então, assim, se você se sentir cansado durante o dia, você pega uma rede ou qualquer cadeira ou qualquer coisa assim, senta e relaxa. Se você tirar uma soneca de 15 minutos, tá valendo. O que você não pode fazer é dormir de cobertor e... Cobertor nessa época do ano é impossível. Mas, assim, você não deitou para dormir. Você pode até sentar para descansar e dar uma cochilada. Ok? A diferença fundamental é que você não está no horizontal. Tá? Então, você, por exemplo, vai e faz um Nath Chodhana antes do almoço e aí deita um pouco. Se você dormir ali uns 15, 20 minutinhos, é diferente de você dormir depois de comer. Então, depois de comer, nada de ligar o ar-condicionado para, tipo, hibernar de tarde. Ok? Isso daí é, terminantemente, a melhor forma de você gerar um grande processo de intoxicação durante um programa de desintoxicação. Eu não costumo dormir de tarde, não. Tá? Mas, assim, uma leve descansada está de boa. Ok? Então, assim, fundamentalmente, o que a gente quer? Quer fazer com que o teu sistema tenha, por todos os lados, a manutenção da sua reserva de força, que a gente chama de odias. Tudo que a gente sabe, que a gente perde odias de uma forma consistente, a gente, nesse momento, fala, cara, deixa isso para a semana que vem. Deixa isso para daqui a pouco. Ok? Então, falar muito ou ficar muito na frente do computador. Qual foi a ordem que a gente botou? Ficar muito tempo. Isso. Esse foi o... Não ficar muito tempo sentado. Isso. Não ficar muito tempo sentado. Ou seja, ficar trabalhando não sei quantas horas no escritório, ou qualquer coisa assim, lendo, não sei o quê. Tendo que resolver um negócio. Sempre que o seu corpo sentir que tem que levantar, você levanta. Tá? Não tem nada assim, ah, eu tenho que resolver isso agora, depois eu vou. Entendeu? Isso daí não pode acontecer. Por isso que, nesse programa, a gente... No Shodhana, principalmente, a gente tira a pessoa do ambiente de trabalho. Porque ficar sentado é uma das coisas que acaba... Ou ficar muito tempo em pé também, que é outro. Viajar... Não fazer viagem longa. Isso. Ficar em local abrigado. Ou seja, não se expor muito a condições agressivas de sol, vento e chuva. Sol, chuva, calor frio. Isso. Começou quando tem fome. Isso. Evitar você achar que tem que comer. Nessa hora aqui, a gente está observando a fome, e a gente está fazendo um processo de disponibilização de acne para consumo de material não digerido dentro do teu sistema. Evitar atividade sexual extenuante. Isso. Evitar, principalmente, relação sexual com orgasmo. Nessa época. Se for uma coisa, assim, muito suave, muito só carinho e tal, como se fosse só praticamente abraço, isso não chega a ser desgastante, tá? Você tem que sempre se sentir descansando. E sono adequado à noite. Sono adequado à noite. É. E a atividade física é um aspecto bem importante, principalmente pessoas que estão muito acostumadas a fazer muita atividade física, tá? Vamos fazer atividade física essa noite. Isso. O que o Ayurveda recomenda? Que quando começa a suar aqui ou aqui, significa que teu corpo já chegou mais ou menos na metade de carga do teu sistema. Naquelas condições ambientais ali. E é mais ou menos por ali que você deve estar parando. Isso é muito diferente do que a gente está acostumado de ficar pingando, 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 pingando. Mas, a minha experiência pessoal é a seguinte. Depois de um tempo, você começa, principalmente quando você medita com regularidade, você começa a conseguir escutar o que teu corpo está te dizendo. E muitas vezes ele fala assim, nossa, eu estou me sentindo super bem agora. Eu acho que eu não precisava correr mais. E a gente normalmente nessa hora fala assim, ah, então eu vou correr muito mais, né? Porque o meu corpo está me sentindo muito bem. Mas, normalmente, o propósito da corrida no Ayurveda, ou da qualquer atividade física, é chegar nesse ponto. Esse é o ponto ótimo. Depois que você chega nesse ponto, você só abaixa. Então, assim, qual é a ideia de aumentar a performance física no Ayurveda? Você sempre vai até o ponto ótimo. E aí, quando você observa que chegou no ponto ótimo, você desacelera. Naquele dia. Porque isso só aumentou a capacidade física sua. Aí, no dia seguinte, o teu ponto ótimo está um pouco além. Provavelmente. E você respeita. Com o tempo, você vai aumentando o teu ponto ótimo, porque você sempre fez todo o estímulo que você precisava fazer para o teu corpo ganhar força, sem que você fizesse o esforço que o teu corpo depois precisava ficar um tempo se reparando. Ok? Então, a ideia é assim, pelo menos nessa parte desse programa de desintoxicação, jamais passar desse ponto ótimo. Depois a gente conversa. E isso passa a ser um negócio mais ou menos inteligente. Nem sempre é perfeito a escuta ou a sua capacidade de atender isso. Mas, cara, fazer atividade física até o ponto ótimo te dá a capacidade no dia seguinte de você estar pilhadaço para fazer de novo. E pilhadaço, e pilhadaço, e pilhadaço. Porque você sempre foi até o limite de carga saudável, onde o teu corpo está liberando a endorfina, ele está feliz e ele está ativo. Então, ao longo do tempo, a sua performance vai ficando cada vez mais incrível, no sentido não só do resultado físico ao redor, mas também da sua sensação em relação à atividade física. Eu fico preocupado com como ficar pilhadaço no dia seguinte. É, mas esse pilhadaço, isso significa que tem prana disponível para você viver. E aí você, num dia, correu um quilômetro, no outro dia você correu um quilômetro e meio, no outro dia... Você pode correr cinquenta quilômetros, não tem problema. Mas, assim, você correu cinquenta quilômetros se sentindo plenamente bem. É melhor você correr cinco quilômetros plenamente bem do que seis, onde o último quilômetro foi aquele quilômetro onde você começou a sentir aquela dorzinha. Raramente o teu corpo sai do super bem para o tipo tudo ferrado de uma hora para a outra. Não sei quando você torce o pé, alguma coisa assim. Mas, normalmente, aí dá a primeira fisgada. A primeira fisgada já é sinal do teu corpo que, assim, cara, ó, já não estou mais me sentindo bem e já tinha te avisado, você não deu bola. Estou te mostrando aqui. Tá bom? Então, esses oito componentes... Asha, Ashtamah, Doshakara... Que são, assim, os grandes comportamentos que você deve ter consciência para que o teu sistema mantenha a reserva vital dentro dele no momento onde tem uma onda gigantesca vindo estourar em cima de você e você precisa estar com o ar cheiro no teu pulmão. O teu pulmão tem que estar descansado. Ok? Então, com isso, com a conversa de explicação do programa e também com a descrição da alimentação que a gente fez para o caso personalizado, porque só pode ser para o caso personalizado, a gente tem os componentes básicos que a gente precisa para começar a operar o programa de uma forma coerente e consistente. Aqui. Não precisa passar fome, né? Não. Nesse programa, você não deve passar fome. Você deve estimular a fome. Você estimula, 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 estimula com os chás, não sei o quê. Na hora que a fome vem, você come. Tá? Mas você não come sem a fome. Tá? Então, essa é a beleza do programa de desintoxicação da Ayurveda que é assim, ao mesmo tempo, você não vai para um spa ficar morrendo de fome, entende? Você vai para um spa fazer com que a fome que você precise para metabolizar as suas toxinas apareça. Sem que aquilo fique te destruindo. Ok? Beleza? A outra questão é... Não, tem. Purê de maçã e torrada. O chá é só de manhã ou é chá de dia inteiro? O chá é dia inteiro. Principalmente se for chá. Chá é ótimo para ficar mantendo o teu metabolismo sempre que a gente chama Kindle de Agni. Sempre estimulando o Agni. Tá? Sempre que você se sentir assim com uma possibilidade de ficar com um pouquinho mais de fome, chá nele. Ok? Não, peraí. Com um pouquinho mais de fome? É, um pouquinho mais de fome é porque a gente sempre nesses dias todos vai sentir uma quantidade legal de fome. Praticamente o tempo todo. Tá? Mas sem ficar morrendo de fome nenhum dos tempos. A gente fica com fominha sem ficar com... Ah! 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 Tchau.